Lucas Nascimento Um beijo Lucas, da próxima vez manda um áudio mais alto Mas como eu me preocupei Quando você falou em GS500 Eu resolvi continuar Esquece isso, Lucas Tire isso da sua mente Apague isso da sua mente GS500 agora pra você Que está contando Você deve estar contando dinheiro Pra que você vai pegar uma moto de 500 cilindradas Ainda mais uma moto que saiu de linha Há mais de 10 anos Essa moto saiu de linha Em 2008 2008 Moto carburada Você já viu, você já fez uma cotação De quanto é que custa peças De reposição dessa moto Se queimar Uma bobina Dessa moto, você vai vender um rim Eu digo isso porque a Cajiva usa O meu Cajivão Usa duas bobinas De GS500 Duas Cada bobina dessa Eu paguei na época Tem anos, cara Tem muitos anos Paguei 200 reais no ferro velho O cara achou Uma peça usada 200 Cada uma Cada uma Isso Ó Tem tempo Imagine hoje Quanto é que deve ter uma bobina dessa Usada Imagine nova Então, véio Esquece essa moto, cara Esqueçam Ó GS500 Eu conheço uma pessoa aqui de Salvador Que comprou uma GS500 Tá com a bomba na mão Tá com a bomba Comprou achando exatamente isso Porque hoje você acha uma GS500 Por 10 conto 10 mil Pô, vai ver uma moto Tanque de guerra Porque é um tanque de guerra Motor bom Motor que não quebra Motor funcionando Você vai achar uma moto 10 mil Com motor funcionando Motor não tá fumando Motor tá bom Você vai ver lá Pô, a moto tá boa O aspecto dela não pode não tá bom Eu conserto, reformo Mas meu irmão Quando você começar a rodar Vai dar B.O. Vai dar B.O. Moto de mais de 10 anos Moto que não tem peça Moto que é cara a manutenção O antigo dono provavelmente ficou empurrando Com a barriga a manutenção Você acha que se o cara tivesse Eu se eu tivesse uma GS500 2008 Zero 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 Em bom estado Bem conservada Você acha que eu ia vender por 10 mil? Eu não ia vender uma moto dessa por 10 Nem a pau Uma moto dessa eu ia vender por 15 16 Por quê? Porque tá nova Tá bem cuidada Teve dono O cara que empurra as manutenções Com a barriga E que Sabe Ele chega a hora que Meu Deus do céu Eu não aguento mais pagar nada Nessa moto Vou vender essa bosta Aí ele vende Ele vende por qualquer preço Ele vai vender por 10 mil Aí ele passa a bomba Pro outro Então vocês que estão buscando GS500 no mercado Tirem isso da cabeça Tirem isso da cabeça Mas vocês que estão buscando GS500 Para reformar Para ter uma segunda moto Pra curtir Pra fazer track day Que ela não é nem boa Pra fazer track day Porque é uma moto pesada Mas eu vou dar outro exemplo Pra você fazer moto café Pra fazer projetinho Pra fazer moto Moto de projeto Pra cortar Pra fazer alguma customização Show de bola Porque aí o cara já vai Sabendo que vai Entrar num poço Sem fim De gasto de dinheiro Ele sabe que a curtição dele É o chamado gearhead É o cara que vai lá Ele mexe Ele customiza Ele vai mexer na mecânica É o tesão do cara É tipo assim É a cachaça do cara Ele vai lá Desmonta a moto Gasta dinheiro Tem gente que gosta disso É o prazer da pessoa Beleza Você vai pagar 10 pau na moto Toda desgraçada E vai gastar mais 20 Pra deixá-la zero É isso mesmo gente Mais 20 Pra deixá-la zero Zerada Funcionando Customizada Bonitinha O cara Quando ele vai customizar Quando ele vai montar E vai pegar uma GS500 Pra isso Ele sabe Que ele vai Entrar num poço De dívidas E de gasto de dinheiro Agora o cara Que tá contando dinheiro Eu tenho 10 mil Eu quero essa moto Pra me locomover Pra ter economia Ou Pra eu ter uma moto grande Fazer um upgrade E Pagar de gatão Não tô dizendo que é você não Tá Lucas Mas geralmente é ir Pagar de gatão Ter uma moto grande E tal Tudo que você vai pensar Assim não A maioria pensa assim É vou ter uma moto Soda Vou Pá Aí vou Ó fi Você vai gastar Primeiro que essa moto Bebe Bebe fi Bebe Bebe bonito Ela não faz nem 20 por litro Nem 20 Esqueça Tá Não faz Carburada Essa moto Ela não faz Ela é pesada Ela não faz nem 20 por litro Velha Piorou Os carburadores Você vai comprar uma moto de 10 mil Como é que vai estar o estado desses carburadores Vai estar tudo rascado Você vai ter que trocar o kit Pra botar um kit novo Sede Agulha Boia Vai ter que trocar tudo Velho Pra botar o kit novo Vende kit dessa moto Você vai comprar um Kister Ou Kister Pronto Botou É dinheiro Tá É dupla carburação Eu acho que essa moto tem Eu acho que é dupla carburação Se não me engano É dinheiro Velho E ainda vai beber gasolina A gasolina é quase 7 reais Fih Em alguns lugares Tudo bem 6 reais Ô velho Pra que você quer pegar essa moto? Pra que? Tem coisas Que a gente Não deve Dar um passo Além da perna Tem situações Que não valem a pena Por mais que a gente Queira dar um upgrade Subir Mas não vale Cara Não vale É o canto da sereia É você ver uma moto De 10 conto De 500 cilindradas Mas que isso vai virar Uma bomba na sua mão Então o que que é melhor? Pega esses 10 mil Junta mais 2 3 Pega uma Feiza 250 2016 Você vai ter uma moto massa Pra viajar Pra rodar na cidade Pra trabalhar Pra tudo, pô Pra que pegar uma GS500? Então assim Eu Eu Não recomendo GS500 Não recomendo Não Eu sou categórico Não comprem Peças Suzuki São caríssimas Se você precisar De alguma peça específica Que não tem aqui No mercado brasileiro Você vai se lascar Você vai se lascar Vai ter que ir na concessionária Vai ter que mandar Trazer do Japão E é caro pra caramba Tá? Se é que você vai achar Tá bom? Então Não recomendo Qual é a exceção Tio Chico? É a exceção A exceção não é regra A exceção São para os Customizadores A galera que quer Comprar essa moto Pra fazer um projetinho E tem isso como prazer Aquela cachaça Né? É o prazer Aí meu irmão Você vai pegar uma moto de 10 Como eu disse Você vai gastar mais 20 Pra deixar ela zero CB500 É a mesma coisa A CB500 Vé? Eu sei que muita gente Vai falar Ai a CB500 da Honda Mesma coisa Mesma coisa Tá? Sendo que É mais fácil Até achar peça pra ela Mas é a mesma coisa Mesma história Muita gente Ah mas eu achei a CB500 Por 12 mil 10 mil A CB500 da antiga Carburada É a mesma coisa É o mesmo posto sem fim Então Não recomendo Tá? Vocês que estão com dinheiro contado Vocês que estão pensando Em uma moto só Pra usar Pra se deslocar Pra trabalhar Esquece esse negócio De comprar a moto De fazer upgrade Tá? Eu prefiro Menos é mais Eu prefiro ter uma 250 Ou uma 300 Do que ter uma 500 Menos é mais Pense sempre assim Tchau 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 Tchau